Bora lá velho, vamos continuar nossa série de Goi Medieval, então já deixa um tapa no like aí, vocês estão ligados? Olha só, vocês estão vendo né? Estão vendo todo esse planejamento aí? Essa vai ser a segunda etapa da muralha, ainda vai ter uma terceira etapa, mas aqui já é muito material que a gente vai usar. Inclusive essa kill box aqui vai servir, vai continuar aí, mas a tendência é a gente fazer algumas áreas com janelas, inclusive já estou começando aqui. Estou falando muito inclusive velho, como assim velho? Aqui vai ser uma torrezona, além das torres que a gente vai ter aqui também. Eu estou fazendo aqui tipo uns pilares aqui grandões e eu vou, eu botei bloco de dois aqui para ficar estética né velho, para ficar da hora. Aí eu vou minerar aqui para os caras não conseguirem bater e tudo mais. E está aqui, os merlões, umas torrezinhas, não é de janela, mas vai servir. A de janela vai ficar aqui, inclusive, para de falar inclusive. E aí ainda por cima de tudo isso, em cima das coisas, a gente pode colocar janela aqui também depois, fazer uma kill box de janelas, que é mais segura né velho. A eficácia da proteção da janela é 100%, olha lá, está lá embaixo. Enquanto do merlão é 55%, tem esse paranauê aí. E quanto mais alto, melhor para o arqueiro né, aumenta a precisão do arqueiro. Está tudo lá no almanaco explicando dano, precisão e tudo mais. E eu estou pensando em fazer uma obra bem da hora aqui né velho, uma escadaria muito louca. Vocês viram aqui a escada como é que estava? Estou pensando em fazer aquilo. Ah, o cara destruiu o estandarte aqui no cerco passado. É, a gente teve um cerco muito louco e destruíram. Eu nem repus, e não vou repor não. E aqui vai mudar. Não vai ser mais estrutura de madeira. É, não vai ser mais, mas daqui a alguns episódios né, porque agora não dá. Agora eu foco a muralha. E eu também já comecei a planejar a base subterrânea. Aqui embaixo, esses estoques de alimentos, vão ser outras salas, vão ser outras coisas. Aqui vai ser a cozinha, digamos, a mesa de açougue e tudo mais. Aqui vai ser o estoque de alimento. Aqui vai minerar. Depois eu vou colocar vigas aqui. E aí eu vou minerar essa parte do meio também. Vou colocar piso somente na parte central. Vou deixar uma borda aqui de terra. Como eu expliquei no vídeo de temperatura e tudo mais. Aí isolamento térmico. O nariz está coçando. E aqui vai ser sala, salão, sei lá. Vamos fazer uns quartos aqui também. Vai ser da hora. Os quartos podem ser em cima. Aí vocês estão vendo aqui, várias camadas de proteção. Em cima, mais uma camada que não vai ter nada. Mais em cima ainda tem trincheira e tudo mais. Mas está protegido. Está bem isolado. Vai ficar da hora. E aí a gente vai fazendo o resto. Vai fazendo o templo, as outras coisas, igreja e tudo mais. Oficina vai ficar mais aqui externo. E aos poucos a gente vai migrando. E aqui eu quero fazer tipo um forte. Um forte. Um negócio, um piramidal. Bem louco. Aí a gente arboriza depois. Nossa, aqui o planejamento vai... Nossa, aqui. É muito material que a gente vai precisar. As coisas aqui, criatividade é o que não falta. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai sobreviver aí ao inverno e tudo mais. E aqui, deixa eu cancelar porque eu não quero focar nisso, né. Mas aqui vai ser uma torre muito louca. Mas não agora. O foco agora é... Dessas outras torres das quinas, né. Das quinas da muralha. Ah, deixa eu mostrar o resto da muralha também, né. Nossa, passou umas lebras aqui, muito loucas. Aí eu vou botar aqui, ó. A subida vai ser aqui. Na parte do meio. Aqui não vai ter nada por enquanto. Mas está lá. Daqui a pouco eu concluo isso aqui. Vamos lá focar nessas coisas. Porque vai gastar muito material aqui, velho. Aqui, sei lá, velho. Quanto vai ser. Vai ser muito tijolo de barro. Já botei aqui pra fazer pra sempre. Está lá pra sempre o tijolo de barro. O madeira, graveto, um monte de coisa, velho. Inclusive eu tenho que cortar. Vamos cortar. Cortar as madeiras aí. Cortar as maduras. Porque eu estou precisando... Tanto de combustível como... É só combustível mesmo. Eu não sei nem o que eu estou falando mais. Ah, precisa de... Precisa de madeira também pra fazer arco. Tá aqui. Arco longo, arco curto. Fazer os itens de boa qualidade. Inclusive... Eu estou ainda falando de inclusive. Vamos pesquisar mais. Eu quero alguém pra focar na pesquisa. Eu deixo o like que está muito ocupado, velho. É, eu estou precisando de mais pessoas. Essa é a real. É a situação. Preciso de mais gente. Olha lá. O outono está começando a ficar frio. Vamos ligar os braseiros. Já botei pra acender aí. O pessoal vai começar a acender. E vai ficar safe a temperatura. Olha o tanto de lebre aqui, velho. Vamos caçar tudo. Caçar essas 12 lebres aí. Vai virar almoço. Janta. Lanche da madruga. Opa. A gente estava falando disso, né, velho. Precisa de mais gente. Vamos ver. Vamos ver. E chegou de boa aça, né, velho. Nossa, cheio de vantagens ali, velho. Eddie Miller Ship. Vamos mudar esse nome. Nome difícil de falar, velho. Combate. Beleza. Culinária. Beleza. Ferraria. Ok. Manejo de animais. Ainda não tem no jogo. Tá. Vai ajudar na botânica ali também. Vai ver. Tá. Eu preciso de mais gente, então... Não vou reclamar, né. Chegou. Chegou a... Eddie. Eu vou mudar o nome pra o quê? Pra... É a... Ita. Sik. Beleza. Eu escrevi errado. Eu escrevi colega, mas ficou Sik. É a Sik. Ela tem um dedo verde. Então, é boa de botânica. Quantidade de colheira lá. A chance de dar uma falha de colheira, né. Mas coisa bem da hora ali. Ela é... Ixi. Velocidade de movimento. Ela é bem devagar, né, velho. É lerda. E ela é gulosa. Hum. Gulosa. E é a Rua Seira. Combate. Beleza. Beleza. Tá. Bem-vinda. Eu vou colocar as atividades dela aqui. A programação e tudo mais. A copia aqui, ó. Tá bom. E vou colocar aqui as atividades. É. Infelizmente, ela não é especialista em nada. E sirva no momento. Mas, pelo menos, tem culinária ali. Beleza. É. Eu não vou reclamar muito. Marcola tá fazendo a culinária. E tem competência 2. É. Eu queria alguém com competência em pesquisa, velho. É isso aí que eu queria. É o que tá faltando aqui. Alguém pra ficar só na pesquisa. Porque o pessoal tá fazendo as outras coisas, velho. Inclusive, deixa o like pra pesquisar, velho. Mas, ele tá fazendo o que? Obtendo recursos pra ferraria e pra alfaiataria. É. Não tem. Não tem o que fazer. Não tem. É. É isso mesmo. Preciso de mais pessoas especializadas. Essa daí não serviu. Mas, vai servir pra coisas secundárias da colônia. Aí. Carregar umas coisas aí. É burro de carga. É isto. Ah. Eu vou falar uma dica aqui pra vocês. Pra quem não viu o meu vídeo de dicas. Que eu falei lá. Se você apertar Ctrl. E clicar em algum item. Você vai pra camada. Desse item que você clicou. É isso. Vai diretão. Da hora, né, velho. Da hora. Fica aí a dica. Do nada assim. Aleatório mesmo. Eita. O Nitro ficou preso aqui, velho. Olha lá. Olha o Deon ansioso. Tá aqui. Costa na cabeça. Preso. O que é que constrói aí? Além dele. Deixa eu ver. Ah. O João Júnior é construtor. Tá demolindo. Não. Vem pra cá. Vamos construir. Essas coisas aqui. Pra dar espaço pro Nitro. Vê. Como é que ele viu parar aqui, velho? Não sei, velho. Ah. Ele fez... É. Ele entrou aqui e fez a parede. E se... Brancou aqui. Foi isso que ele fez. E... Tá instável. Tá. Nossa. Tem muita coisa pra construir aqui. Pra... Conseguir liberar ele. Vai construir esse... Nossa. Você deixou eu liberar ele aqui? Livre estar. Livre estar o Nitro. Beleza. Vai lá. Vai comer. Vai dormir. Vai viver. Ou vai trabalhar, né? Tudo bem. Isso aí também serve. Eita, velho. Tem um detalhe aqui que é o... Eu... Me esqueci. Me esqueci. O pessoal não vai conseguir construir se eu minerar tudo aqui, né, velho? Não vai. Deixa eu minerar isso aqui depois. Eita. Aqui já não dá. Olha lá. Ixi. Beleza. Deixa eu cancelar aqui. Porque o pessoal... Nossa. Olha lá. Tá minerando aqui, velho. Não. Sai daqui. Sai daqui, velho. É. Mas não dá pra construir, velho. Eu tenho que fazer escada pra construir agora. Aqui, ó. Nossa. Vou botar um piso. Piso de madeira aqui. Pronto. Aí o cara consegue construir esses dois pilares aqui. Eita. Não. Aquele não. Tá. Tem que fazer assim. Beleza. Agora dá. Acho que só um serve. É. Vou testar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ixi. Aqui também, velho. Nossa. Vai. Constrói a coisa. Vai lá. Nossa. Tá. Cancela tudo isso aí. É. Vocês entenderam porque eu tô fazendo isso, né? Depois eu expando a trincheira em volta dos pilares. Ah. E bora equipar a Siki pra melee. Eu vou pegar aqui esse elmo de couro resistente, velho. Tá com 180... Tá 100% de pontos de saúde ali. 19,9... 20% ali de avaliação da armadura, velho. É o melhor que tem. É quando eu perdi pontos de saúde, perdi a avaliação, né? Da armadura. Faz sentido, né? Tá desgastado. Então vai proteger menos. Vai lá. Veste o elmo. Aí ela tá com uma lança de madeira horrível. 2,87 TPS. Penetração de armadura alta. Beleza. Mas eu tenho aqui uma lança de madeira razoável. Ok. Uma machadinha de ferro. 4,44. Dano em construção alto. Dano em armadura e escudo alto. Isso aqui é bom. Dano em armadura e escudo ali é da hora. E... Nossa. Massa de ferro aqui. Mas a gente... Ah, é. A machadinha é muito melhor. Vai pegar a machadinha. Dropou a lança. E tem um escudo aqui, né? Qualquer um desses tá bom. Tem um frágil e tem... Tem outro frágil, tá? Pega qualquer um aí. Beleza. Tá de boa, né? Tá sem... Tá sem coisa. Vamos botar aqui o que acabou de fazer. É um perpotente. É a armadura que eu queria falar. Não, ela equipou, né? Não equipou a armadura não. Tô muito louco. Vai aqui pra esse daqui. Resistente. Acabou de fazer. 20%. Ela equipou um capacete, velho. Tô muito... Tô viajando. Vai lá aqui. Nossa. Nossa. Ficou até... Gordinha ali. Beleza. Vai. Vai embora agora. Tá equipada. E o estoque de batalha eu vou botar aqui agora. Porque ficar perto da... Da ferraria e da forja do ferreiro. Então faz mais sentido. Só mais pra mim, né? E eu vou fazer um... Paranauê aqui. E... Vai ser bem da hora. Ó. Quando os caras descerem aqui, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Não. Vamos... É. É. Vamos... É. Vamos cavar aqui. Pra quando os caras entrarem. Eu já vou botar umas portas reforçadas aqui. Pra ir segurando eles. Enquanto meus arqueiros estão tentando derrubar. Aí. Nossa. Aqui tá aberto. É. Na verdade tá aberto. Mas tá fechado. Aí o pessoal vai ficar atacando o flash. Enquanto... Eles tentam entrar aqui, né? Aí tá. Estonks. Aqui, velho. Eu tô quase tirando. Ali vai ser a entrada principal, eu acho. E só. Tô quase tirando isso aqui. Uma entrada aí. É isso. Essa parte de trás aqui. Tanto faz. Vou fazer isso mesmo. Pode demoler isso aqui. Deixa essas portas aí. Demole essa porta reforçada. Eu vou botar parede ali. Tijolo de pedra. De... Barro. É isto, velho. Se passa um bom tempo. As obras estão indo. Aqui já foi demolido. O pessoal tá construindo aqui, ó. Travesseira aqui tá feita. Tão fazendo mais. O muro ali. Tudo mais. É isso. Mais, mais, mais. Só que... Tem um detalhe. É... É isso aqui. Eu esqueci de comentar. Eu fiz uma torrezinha aqui com... Com as janelas. É uma defesa interna. Se os caras invadirem. Eu corro com o arqueiro pra ali. E meto o flecha. É isto. É só uma defesa interna pra... Pra prevenir. Aí eu tô... Cavando aqui. Eu... Percebi que... Esse... Esse aposento aqui. É de estoque. Ele tá com a temperatura ali de menos 1.3. Porque ele tá do lado da escadaria. E não tá bem isolado. Tá só com uma camada de parede. De terra. Um bloquinho de terra ali. É só uma camada. E aqui tá menos 1.6. Então, esse daqui. Esse aposento. Ele tá ficando mais... Mais bem isolado. Vou clicar aqui. Informação. No aposento. Aposento, por favor. Olha lá. Isolamento das paredes. 93,3. No telhado, 99%. Porque é tudo terra em cima. Isolamento do piso. 60%. Um lixo. O ideal seria eu... Colocar piso... Tirar o piso, na real. Daqui, da borda. Só que... Aqui vai ser quarto. Vai ser sala. Alguma coisa. Oficina, sei lá. Eventualmente, a gente vai mudar. Então, eu vou deixar lá. Aquele piso de calcário. Porque... Tudo isso aí que eu falei. Do isolamento e tal. Tudo mais. Tudo que eu expliquei também. Num guia que eu fiz de temperatura. Eu vou aplicar aqui. Então, tá safe. Tá lá. Eu até mudei aqui. Os pilares de lugar. Vou colocar aqui as vigas depois. E tá safe, velho. Já fiz uma mesa de açougue aqui. Não tô usando ainda. Por quê? Porque tá lá embaixo. Não precisa usar. É, na real. Até que pode, né? O estoque daqui, né? É, pode sim. Pode sim. Eu tô muito louco. Na verdade, pode sim. E deve. Aí depois eu vou botar o fogão aqui. Quando a gente liberar a culinária. E por enquanto... Vai demorar. Vai demorar. Porque o pessoal tá focado em outras coisas. O Deixo Like. Ele que é o pesquisador. Ele tá... Nossa, trabalhando muito. Ferraria, alfaiataria. Tô fazendo roupas de... É... De inverno pra galera aí. Roupas quentes. Tô aplicando manualmente. Porque... Acho que é mais fácil do que só gerenciar, velho. Eu vou lá e boto pra ele vestir a roupa. Aí eu já proíbo e tudo mais. Nossa, tem uma perna aqui, velho. Nossa, parece uma perna, mas é uma carcaça de lebre. Ah, tem uma coisa que eu acho bem estranha. Olha lá. A avaliação da armadura. O elmo de couro resistente. É 20%. Mas... A máscara selvagem. É 23,24%. E ela tá com o ponto de saúde ali. Um lixo. E... E o que? Frágil. Ainda por cima é a qualidade frágil. E ela protege muito mais do que o elmo. Não entendo essas coisas, velho. Olha a Nael aqui. A máscara é resistente, olha lá. Ih, mas... Olha, nesse caso aqui tá 2,88%. A do Nitro tá bugada, velho. 23,94% velho. Como assim? 23,94%. A da Nael... Ah... Ah, nada, velho. Não tem nada disso, não. Parece que era de outro material, mas não. Nossa, super estranho, velho. Tudo bem. Deixa essa aí no Nitro. Tá protegendo, né? Tá com pouco ponto de saúde. Tá toda desgastada, mas parece que protege demais. E no caso da Ellie. Que é a arqueira. Ela nem precisa de... Tá com o elmo. Isso eu vou gerenciar. Se eu botar gorro aqui. Aqui, gorro. Aí isso aí é considerado o quê? Chapéus. Que é gorro e chapéu. Beleza. Beleza, tá certo. Agora... Tá. Vou ter que ir nela e pegar o item que ela dropou, né? Ela vai dropar aqui. A máscara de não sei o quê, não sei o quê lá. Olha lá. 5%. Porcentagem de durabilidade da arma. Os pontos de saúde tá lá. A avaliação 5%, que é igual a 0%. Não entendi nada desse cálculo aí. Mas tudo bem. Vou sair gerenciando aqui pra todo mundo. Ah! Tinha um estoque aqui, ó. De resíduos. Eu tirei. Porque tava com carne podre e tudo mais. E se o pessoal ver carne podre, fica triste, né, velho? Afeta o humor. Ó, eu botei aqui fora um estoque de resíduos e outro aqui. Eu não sei pra que vai servir essas carnes podres aí. No futuro, deve servir pra fazer adubo, ó lá. Mas não tem adubo ainda. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Cadê? É, não tem. Não tem nada aqui de compostagem. Tem nada disso. Acho que ainda vão acrescentar no jogo. Beleza. Então, deixa ali fora e deixa apodrecer mesmo. Beleza. A parte da frente aqui, ó. Eu ainda não fiz a torre, mas eu tô fazendo a parte da... Digamos... A entrada principal. Ainda tá peso de madeira. Eu vou mudar depois. Vou botar de calcário, que eu acho que combina mais. Só que, por enquanto... Isso aqui eu não vou nem minerar agora. Nem minerar. Vou mudar pra peso de calcário logo. E... Vou fazer esse paranauê aqui, ó. Vou botar essa escada. E essa escada é do lado. E aqui... Vou cavar. Fazer mais uma escada de cada lado. Vou cavar no meio também pra ter um túnelzinho. Vai ser tipo uma pontezinha aqui, nessa parte. E... Vai descer, né, velho? Vai ser uma entrada. Rápida. Sem ser pela escadaria. Pra a base. Subterrânea. Vai ser isso. E aqui em cima... Eu tô pensando em destruir isso aqui tudo. É... Porque... Vai deixar de ser madeira, né? Só que eu vou manter esses tijolos de barro. E vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz no time-lapse aí no canal. Que foi uma pirâmide asteca. Aí não vai ser realmente uma pirâmide asteca monstruosa. Mas eu vou fazer um negócio parecido. Parecido. Vou fazer só uma escadaria grandona. E quando chegar aqui em cima, vai ter... Um bloco com alguma coisa da hora. Pode ser... Os dois templos. Mas... Eu não... Eu não queria porque ia ficar exposto. Então... Eu aceito sugestões. O que é que a gente coloca lá em cima? Pode ser só um blocão com estandarte. Para estandarte. Porque mostra o brasão do povoado. Pode ser. Mas eu não sei. Não sei. O que é que eu coloco? Uma sala de jogos? Sei lá. Ou uma torre mesmo. Eu boto umas janelas. É, pode ser. Porque se os caras entrarem aqui, a gente... Mete bala, né? Lá de cima. É como se fosse um forte mesmo. Aí seria da hora. Uma torre grandona. Pode ser. Eu posso fazer uma escadaria aqui central que vai lá pra cima. A gente pode pensar nisso. E eu tenho que mudar aqui o layout inteiro. Mas isso é só quando a gente fizer os quartos subterrâneos. Por quê? Porque falta uma coisa. Que é construir parede em cima de parede pra garantir a estabilidade. Não foi o que eu fiz aqui. Foi tudo na gambiarra, né, velho? Foi fazendo do que deu. A gente não, né? Eu mudei de ideia várias vezes. Sobre o layout. E agora eu tenho que fazer um layout pra base subterrânea. E eu não posso deixar ter parede flutuando aqui, ó. Por cima desse estoque, por exemplo. Tem que colocar umas paredes aqui pra dar suporte, pra dar estabilidade. E aqui, ó. Isso aqui. Tá tudo flutuando aqui esse piso. Até que não tá tão ruim. É, não tá tão ruim, não. Mas a gente viu lá, né? O cara meteu a pedra do cerco aqui. Destruiu o negocinho e caiu todo o resto. Isso é problema da estabilidade, velho. Se eu for clicando aqui, vai tá lá, ó. Piso com estabilidade 2. Se cair 2 do lado aqui, esse daí, esse piso já cai, né? 2, ó. Estabilidade 2, 2, é. Então as vigas aí. É. Mas isso aí só depois. Eu tenho que fazer a parte de tijolo externa primeiro, pra proteger. Aí depois a gente faz a pirâmide. Mas isso é só um planejamento, né? Só uma ideia. E pode sofrer mudanças. Deixa eu tirar isso aqui. Da escada. Por enquanto o foco é muralha e a base subterrânea, né? Estoque de alimento principalmente. Aí é nóis, né? E vamos entrar no inverno agora. Aldeões com frio ainda, velho. Mabel, velho. Por que tá com frio? Ela já tá com roupas quentes de couro. Ela tá usando o elmo. E tem que usar mesmo, porque ela é melee. Ela tá com a armadura ali. Tá, velho. Tá certo. Tá certo. Inclusive, nossa. O Netro tá com a armadura de malha de ferro formidável. Deve ter caído de um inimigo, velho. Essa aí é da hora, hein? Nossa. Beleza, velho. Se tá com frio, é porque tá fazendo frio mesmo. Já tá com as roupas. Não tem o que fazer. Vai lá pra perto do braseiro e fica lá. Tá aquecendo. É isto. Nova estação. Inverno. Nosso segundo inverno do segundo ano. Beleza, velho. A gente continua no inverno no próximo episódio. Deixa o like. Não se esquece pra apoiar o canal, velho. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.